E o P.K. o dia inteiro no som? Não para não, é direto, esses quadrinhos que a gente passou aqui, é direto. Caxaça e som e moleque, tá com a miséria, o pau desse bicho rapinar, como gente que sou. E a festa, não para? Não para não, é direto, direto, segunda a segunda. Ele gosta, mas ó, pelo que eu percebi, que eu vi, eu sou um cara muito analisador, ele não bebe, né? Tipo assim, toda hora, puxar ligeiro, tá treinando todo dia, teve treino hoje. E hoje a gente vai fazer uma ação legal, mano. Lindo rocinha, distribui umas camisas. Bora? Aquele limãozinho é muito lento, não tenho responsabilidade não. Fica mais mexendo no celular do que a almoção. Isso. Até tomei o celular dele, foi lá. Esse aqui pode alugar. Pode descer, não é? Pode descer, não é? Vamos lá. Aqui tem que acender. Você vai ter que descer porque eu vou levar o seu celular. Homem. Homem. Galera, você não levar o celular agora. Não, e ele perde todo o... Vai demorar uma hora pra mim. Não, mas o celular dele tá aqui agora, agora ele vem. Deixa eu pegar pra nós ver a pena. Caraca, eu quero empinar um pipa aqui, velho. Vamos lá? Meu Deus. Chegamos na rocinha, galera. Só que pra subir, pra dar as camisas, estamos esperando um contato pra levar a gente, né? Como a gente não mora aqui, não conheço ninguém. A gente tá esperando aí alguém pra vir buscar a gente, pra levar, pra fazer essa doação aí. Caraca, mano. Tanto de moto aqui. O cara que trabalha arrumando moto. Você que trabalha arrumando moto, mano? Projetinho, né? O cara que fozinho ali. E, pai, onde é que nós estamos aqui? Aquele pique. Chegamos na Rocinha. Vamos dar um rolhazinho agora, conhecer a favela. Conhecer essa paisagem maravilhosa do Rio de Janeiro. Conhecer as bebê também da Rocinha, que aqui tem muita mulher bonita. Depois dá um treinão. Será que a gente não consegue comprar as roupas pra um embufo canívio carioca, pai? Claro que consegue. O que, meu? Você tá meio... Tá meio estranho. Tá, tá, pai. Tá meio achatado, hein? Caralho, meu irmão. Vou deixar ali carioca hoje, dar um rolhazinho, botar uma camisa de time. Botar uma do Vasco hoje, ou do Flamengo, não. É, eu cheguei a fazer um ritmo tão bom agora, mas falando do Vasco, sou palmeirense, macho. Mal visto. Tá bom, palmeirense, tá bom. Também sou palmeirense. Comprei a roupa, macho. Comprei a roupa. É isso, seu cremosinho. É, Martins. Vou comprar a camisa do Vasco pra tu. Aqui, ó. Só um pão. Vamos todo mundo de mototaxi aí. Vamos embora? Ei, pai. Esse cara quer te dar a camisa do Vasco ali. Espera aí, pai. Você quer que eu canoie a minha parada? Vasco, não, pai. Aqui eu levo um tiro, mas não vi a camisa do Vasco. É isso, pai? Vai virar um corte aqui, pai. Vai rodar esse vídeo, hein? Caralho. Leva um tiro e não põe a camisa do Vasco, pai? Lá, Megão. Megão, porra. Megão, né, porra? Caralho, cara, do Megão, porra. Olha, caralho. Se tiver, é do Megão, porra. Caraca, mano. E essa academia aí, pai? Como é que funciona? Aqui, CT Primos. Aí, gente. Então, toca pra nós aí, circuitão. E aí, professor, como é que funciona isso aí? Como é o nome da academia aí, tá bem? CT Primos. CT Primos, pai. Trabalha... É... Treino funcional. CrossFit Muay Thai. Você que dá aula? Isso. Dá aula de Muay Thai também? Não, Muay Thai não. Muay Thai é o Félix. É a mulherada, horária da mulherada aí? É. Caralho, que top, pai. No meio da quebrada, no meio da prosperidade aí, ó. Primos, Muay Thai, CrossFit, treino. Treino de meia hora, matou? Matou. É, pai. Já dei aula assim, pai. Fiquei dois anos da minha vida dando aula assim. Top pra caramba. Isso aí mata, ó. Queima caloria pra caramba. Então é isso, rapazada. Toma aí. Isso aí, Primos. Olha que zona surta. Tá quebrada, mano. Caralho, tá frota, ó. Ela não quis ir na frente não, pai? Ela não quis ir na frente, ela disse, não, cremosinho, porque o negócio não, ele segura aqui o Iberto. Vai bem, ele queria um cremosinho aqui atrás de mim, filho. Cara. Tá gostosinho. Ei, ei. A história é essa, pô? É a gente feita bandido, pô? Estamos no Rio de Janeiro, pô. Graças a Deus. E aí, pai? Tá fazendo beijinho já, velho? Curtiu, pô? É muito massa. Dá-se uma vela subindo de moto. Caralho. Fazendo beijada de vez ali, eu também tá na baseada do ônibus. Top demais. Top demais, top demais. Curtiu? Ai, mano. Eu tô solteiro. Baseada, olha o tanto de fio aqui, mano. Meu Deus, velho. Tá pior que minha goma, mano. Tipo, pior que eu digo na quebrada é tipo assim, mas, mano... Vem, pai. Nós vamos descer ainda esse miolo aí? Porra, se for, top, mas sim, mano. Vem, mano. Aqui desce de onde se descer isso aqui? Aqui? Aqui cai direto... Cai lá embaixo, lá na... Dá um caminho que vai lá pra pista. Caraca, pai. Aqui é assim. Lá de cima, você... Lá do Abanhão, você desce, cai aqui em Porto Averbeiro, Porto Averbeiro, de Oneira, de Oneira, de Oneira, Cachorca. E desce pra estaleta. Caraca, olha isso aqui, mano. Entrou aqui e sumiu, pai. E aí, pai? Tá bom, pai? Vim no Instagram, cara. Eu falei dele. Satisfação, pai. Toca aí. Só de boa? Direto no YouTube assistindo. Tamo junto aí, satisfação, pai. Caraca, maluco. Caraca, Rio de Janeiro é... E aí, pai? Vamos aí, pai. Tá bom? Caraca, filhos. Olha isso aqui. Vamos, ô, cremos. Isso aí vai dar onde, menino? Vamos, vamos, vamos. Ei, pai, isso aqui vai dar onde, pai? Isso aqui nas banaladas de foda. Vai ver esse visual agora, gente. Ué, tamo aqui no portão. Tá aberto aqui? Caraca, que top, pai. Olha como é aqui, Fals. E na chuva isso aqui, pai? Ih, fica de boa. É desde no comando, sempre. Amém, né? Tem que ser. Amém. Tô ouvindo o barulho de água aqui descer. O curto-circuito aqui lascou, pai. Nem mais não dá, não. Caraca, galera. Tá no pé do morro, mano. Olha lá, a gente, mas você chegou. Faltou uns pipa, né? Caraca, mano. Essa visão, mano. Só faltou a pipa, pai. Os caras não empinam a pipa aqui, não? A pipa aqui, ela chegava. Se eu soubesse, pô. Não tem como voar pra ninguém, assim. Então, pai, aqui que tem que ser a mansão maromba, pai. Aqui, ó. Faz a academia aqui em cima. Esse é o resumo, Fals. Caraca, mano. Tem mansão aqui de quebrada, mano. É tipo a nossa lá, a mansão maromba. E aí, Fals? Qual a chance? Imagina, treinar nesse... Meteu a academia de vidro aqui, ó. Treinando, vendo isso aí. P.K., já achei o lugar da mansão maromba, pai. Aqui, ó. Esquece, pai. Bota peso aqui em cima, aparelhagem. O peso vem de helicóptero, porque não dá pra passar no... Nos veículos, não, pai. Isso é brincadeira, tu. Que vista, meu irmão. Tu é doido, meu filho. Oi? Faltou uns kits em tu, pai. Faltou uns pipa também, mano. A vista já valeu, pai? Já valeu, pai. Aqui é a mansão maromba, já. Aqui, dá pra fazer a mansão aí? Dá, pai. Já esquece. Já vai meter um projetinho aí. Projetinho com o dono aí, pai. Já vou rendar a casa dele. É só subir mais casa aqui. Subir, subir, subir. Meteu a academia aqui em cima. Olha o cremosinho. Tá bom, tá bom, tá bom. Obrigado.